O som automotivo batendo forte Mais um lançamento, Dr. Audio, DJ Lanza, no control, no control Esse é dia pra comemorar o aniversário da Dr. Audio, tá na área Você ouve, você gosta Tá dançado sem parar Não controles, mis vestidos Não controles, mis vestidos Não controles, mis vestidos Não controles, mis vestidos Não 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 controles, mi forma de bailar Porque é total, todo se excita Não controles, mi forma de mirar Porque é total, todo se enamorou Não controles, mis vestidos 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 Não controles Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri